Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje, na aula de hoje, eu vou ensinar como fazer ligação de transistores em série. A gente vai usar para essa experiência esse laboratório de eletrônica que faz parte do curso de eletrônica na prática da Burgos Eletrônica. Você pode adquirir esse curso por apenas R$ 600,00. Primeiro link na descrição do vídeo. Você vai receber todos os componentes para montar esse laboratório. Você vai receber também os cursos por download. E a fiação para você fazer as experiências. Para você que está estudando eletrônica, gosta de eletrônica, tem vontade de aprender eletrônica na prática, esse laboratório aqui é bem legal para essa finalidade. E outra coisa, pessoal. Aqui, para essa experiência, nós vamos utilizar esses dois transistores aqui. Dois transistores BC548, são transistores de uso geral, coletor, base e emissor. Nós vamos conectá-los em série. Conectando esses dois caras em série, nós formamos, por exemplo, portas lógicas. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Mas antes, pessoal, quem está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives todas as sextas às 19 horas, aqui no canal Burgos Eletrônica. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Com um pequeno valor mensal, você ajuda o canal e nós oferecemos cursos, vídeos, lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões. Você que já ajuda o canal, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. E aqui na descrição do vídeo, a gente tem o endereço das nossas lojas virtuais para você adquirir os nossos cursos na área da eletrônica. Tá bom? Bom, pessoal, então, vamos conectar esses dois transistores em série, que consiste em você ligar o emissor de um transistor no coletor do outro. Então, eu vou pegar um fio e conectar. Esses fios aqui acompanham para fazer essas ligações. Coletor desse, o emissor desse e o coletor desse. Eles já estão em série. Eu vou conectar o emissor desse transistor aqui, do segundo transistor no terra. Aqui, ó, no terra do circuito. E o coletor desse primeiro transistor, eu vou ligar num LED. Só que, é lógico, vai ter um resistor em série com ele, ó. Eu vou conectar aqui no coletor um resistor de 220 ohms. Aqui, ó. E ele vai conectado num LED desses daí. Aqui, o resistor é esse que a gente está usando. E eu vou conectar aqui nesse LED, por exemplo, tá? Não, esse aqui não. Vou pôr nesse. Está um pouquinho mais longe das chaves. Vai dar espaço aí para eu poder trabalhar com as chaves. Só que aí tem um detalhe. Aqui eu vou conectar o catodo do LED, porque o anodo dele eu vou ligar direto na linha de mais B. Aqui é o anodo. Então, como é que foi feita a ligação? O mais B, o mais B aqui, ó. Vou encaixar isso aqui. Vou colocar na posição correta. Aqui, ó. Então, o mais B ligado no anodo do LED, o catodo no resistor, e o resistor ligado aqui no terminal do transistor. Tá? Aqui no coletor do transistor. Obviamente que o LED não acendeu. Por quê? Porque as bases dos transistores estão despolarizadas. Não tem tensão nas bases. Então, eu vou ligar cada base de cada transistor num resistor de 10K. Ó, aqui, ó. A base desse transistor. Eu vou ligar nesse resistor de 10K. E a base do outro transistor, que é esse aqui, ó. Eu vou conectar no outro resistor de 10K. Desse lado aqui, ó. Desse lado. Pronto. Então, cada transistor, então, tem sua base conectada no resistor de 10K. O outro lado do resistor de 10K, eu vou ligar numa dessas duas microchaves de toque. Então, aqui, ó. Esse resistor aqui vai nesta chave. E o outro resistor, que é esse aqui, ó. Vai ligado na outra chave. Eu vou emendar essas duas chaves aqui e colocar na linha de mais B, na alimentação. Então, vamos conectar aqui na alimentação. Muito bem. O circuito já está montado. Obviamente, os transistores não estão conduzindo, por isso que o LED não acende. Se eu fechar essa chave aqui, ó. Essa chave, eu vou polarizar um dos transistores, mas o outro vai estar desligado e o LED não acende. Se eu apertar a outra chave, eu vou polarizar o outro transistor. Como um deles não está polarizado, o LED não acende. Agora, se eu apertar as duas chaves ao mesmo tempo, eu polarizo os dois transistores, passa a corrente pelos dois e o LED acende. Então, aqui, eu formei uma porta lógica chamada porta E, aonde as duas entradas têm que estar a nível alto para ligar a saída. E a saída, nesse caso, é o LED, tá vendo? Eu tenho que ter as duas entradas altas para ligar a saída. Então, eu tenho uma porta E. Se eu tiver só uma entrada ligada, a saída fica desligada. Para ligar a saída, eu tenho que ligar as duas entradas. Mas, porta E, os dois transistores conectados em série, tá bom? Muito bem. Mas, eu posso fazer uma pequena alteração neste circuito. Que alteração que eu posso fazer? Eu posso tirar o LED daqui, ó, desse resistor. Aqui está o catodo dele. Eu posso tirar esse resistor aqui do LED. E posso ligar direto na alimentação. Aqui. Então, a alimentação passa por um resistor, vai para o transistor. E o LED, como é que faz? O LED vai ligado aqui, ó. Eu vou tirar o... O catodo do LED daqui, desse terminal. Eu vou colocar... Eu vou passar ele para cá. Aqui, ó. Junto com... O coletor do transistor. Aqui, ó. Eu vou colocar o LED no coletor do transistor. Fazer aqui um... Uma experiência. Tirar ele daqui. Bom, tirar o LED. Então, por enquanto, eu coloquei... Ó, só tem o resistor conectado no transistor. O LED saiu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conectar esse LED ao terra. O catodo dele ao terra. Vou pegar um fio preto. Vou conectar o catodo do LED no terra. Aqui. E o anodo dele... Ó, o catodo no terra. O anodo dele eu vou conectar no coletor do transistor. Vou pegar aqui um fio de outra cor. Ó. O catodo dele... Aliás, o anodo dele... Eu vou conectar no coletor do transistor. Pronto. Agora, observem... Que o LED está aceso direto. Por quê? Porque agora o LED está em paralelo com os transistores. Se os transistores estão desligados, a corrente é toda desviada para o LED. O LED está em paralelo com os transistores. Como os transistores estão desligados, a corrente passa toda por onde? Pelo LED. Se eu pressionar uma chave, eu polarizo um transistor. Mas não é suficiente. Não vai ter corrente pelos dois transistores. Só por um. Então, por isso que o LED fica aceso. Se eu fizer a mesma coisa com a outra chave, eu vou polarizar apenas um dos transistores. O conjunto não vai conduzir. A série não vai conduzir. E a corrente toda vai passar pelo LED. Agora, se eu apertar as duas chaves, eu polarizo os dois transistores. A corrente vai ser desviada toda pelos transistores. E não mais pelo LED. Tá? Então, aqui a corrente foi toda desviada pelos dois transistores. E não mais pelo LED. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma porta NAND, ou NÃO E. O que é uma porta NAND? Quando as duas entradas estão desligadas, a saída está ligada. Quando uma entrada está ligada e a outra desligada, a saída fica ligada. A saída só desliga quando eu ligo as duas entradas. Então, na porta NAND, ou NÃO E, se eu ligar as duas entradas, a saída desliga. Se pelo menos uma entrada estiver ligada, aliás, se tiver uma entrada desligada, a saída fica ligada. É o contrário da porta E. A porta E, para ligar a saída, você tem que ligar as entradas. E a porta NÃO E, para desligar a saída, você tem que ligar as duas entradas. Tá bom, pessoal? Então, conectando transistores em série E, eu posso fazer duas portas. Eu posso fazer uma porta E, eu ligo as duas entradas, ligo a saída. Ou uma porta NÃO E, eu ligo as duas entradas e a saída desliga. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Muito obrigado pela presença. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Podem comentar, sejam educados nos comentários. Nos vemos aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado. Ah, na próxima aula, eu vou ensinar a fazer a ligação dos transistores em paralelo. Tá bom? Nos vemos.